Será que se eu puxar? Ai, Loverenta! Cê da pota, eu tava te ajudando! Mano, é um formigueiro. Meu Deus, encheu de bicha na minha mão! Mas agora eu vou levar eles na terra firme. Tenho que achar um outro pau grande agora pra pegar aquelas, mas tem que ser um pau grande, porque senão não vai caber todo. Ai, vocês são umas buras também, pois fiquem tudo junto. Ai, 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 que solinho! É o Pinter, é o Pinter. É o Chihuahua. Fogo no rabo, é fogo no rabo que você tem. Para de me chupar. Morfético. Galera da raça divertida, né, véi?